o salve rapaziada beleza que é o maicon continuação aí do detonado gta 4 vídeo hashtag 89 galera é estamos aqui na minha casa de luxo agora né que eu fiquei depois de matar e fazer aquela escolha lá matei o preboy e fiquei com a casa para mim dele o presente do amigo aí de wane casinha luxuosa entendeu tem de tudo tem esse abajur que pisca aqui ó agora não quer piscar não tá beleza tem uma caminha confortável tem que dar uma redecorada aqui mas tá beleza tem aqui ó a varanda nós temos varanda agora galera é isso aí ó o flor água morna água aguinha morna para tomar o bumbum né tudo de luxo né filho aí ó a vista que coisa linda entendeu um pouquinho um pouco inconfortável né a cozinha tá aqui devemos ver televisão a televisão é pequena tá beleza vamos continuar a missão aí nesse dia vocês que já deixa o like agora no início do vídeo beleza para não esquecer e depois no final comente até os porteiros também lá temos o rapaz cuida da portaria ali né vou chamar um táxi aqui para resolver galera para quem quer o taxista melhor maneira de parar um táxi assim beleza e o cara da chama de babaca ainda mas beleza vou roubar a site todo taxista corre de me atropelar velho é normal nossa olha esse carro aqui velho como assim opa alguma coisa escondida aqui que isso aqui a faca mano olha aí nossa 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 velho o carro tava malucado hein filhão malucos foi presente velho ah foi presença do malacói guarda lá na minha garagem nossa que é presente hein primeira vez que eu vejo esse carro aqui na pista hein taxista desgraçado sempre tem um taxista para me atrapalhar pronto chegamos aqui ó vou deixar aqui o presente do malacói nosso primeiro carro aqui nessa cabeça nação que eu bati no taxista mas tá tranquilo pronto pronto primeiro presentinho primeiro presentinho não Ah, Nico, bom ver você. Você também. Como você está, Sr. Gravelli? Bem, bem. Eu estava falando com um amigo de nossa comunidade sobre você. Ele disse que você era efetivo. Eu gostei disso. E ele mencionou algo sobre um escuro de brilho. O que? Ele fez? Sim, ele está localizando o cara. Parece que ele não estava em Suíça, mas em Bucharest. Ele vai aqui em breve. Bom, bom. E parece que seus amigos russos estão recebendo o mensagem. Alguns deles. Oh, ok. Então... Eu acho que é nosso turno fazer um favor para aquele amigo de nossa mutua. Parece que algum korea veio ao país e... E está vendendo dinheiro em um desconto. Você não precisa eu dizer que isso é tudo, Fugazi. Fica do que um par de pedaços de pedaço de vinagre. Isso é bom. A coroa quer que eu quebre alguém, velho. Eu vou ter que quebrar. O que ele está fazendo é que não é bom para a economia e não é bom para os patrios como você e eu. Então quem é ele? O nome é Kim Young Guk. Você vai ser muito bem protegido. Ele comece ao Mr. Fug. 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 Mr. Gravelli, você está bem? Sim, sim. Eu estou bem. O que eu estava dizendo? Kim Young Guk. Ele está em... Sim, sim. Ele está em um restaurante chamado O que é que eu quebro um tal de Kung Fu, sei lá. Vamos se preocupar. Quebrar ele. Vamos lá, atrás desse Kung Fu, panda aí. Queria já ter o restaurante. Amar um carro aqui, legal. O lugar é aqui, hein. O lugar é esse aqui. Entre no restaurante. Olha os carros aí, ó. Deve ser o carro deles, hein. Eu vou tentar eliminar esses carros aqui, galera. Por quê? Porque eu acho que eles vão querer fugir com aquele carro ali, né. Não? Aí. Eu acho que deve ser isso, né, turma. Polícia. Dá só uma distanciazinha rapidona aqui, ó. Só perder a polícia rapidão. Espero que dê certo a minha estratégia, né. Porque se ele está dentro do restaurante, ele vai ter que sair, né. Ou ele vai ficar lá. Ou ele vai morrer lá dentro. Bem, não tem mais carro. Não tem mais carro. O cara... Polícia ocorrendo atrás do voo. Bandido lá. Quero nem saber. Vai dançar geral. Tchau! Eu tenho sorte! Aqui vamos! Vamos, Kim! Facilita a minha vida! Ele está subindo! Você vai me f*** e você vai me f***! Vamos! Cara, que ousada! Kim! Cocaína? O que vai fazer aqui? Ah, tá! O que eu tenho que fazer aqui? Ainda tem que fazer alguma coisa, hein! Que merda, velho! Que merda, velho! Que merda, velho! Que merda, você f***! Ah! Meu f***! Não, porra! Eu me dê! Tem que recolher alguma coisa aqui, velho! Cocaína, eu acho! Ah, seu veado! Ah! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Opa! Só correndo! Droga! Opa! Por favor, não faça isso, senhor! Eu tenho muito dinheiro americano! Opa! 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 Já era, filho! Morreu! Tá na mão! Opa! 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 Alegre! Há! Opa! 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 Tá lá! Missão completion! Galera! Tô fechando o vídeo por aqui! Muito obrigado por ter assistido! Não deixe de avaliar o vídeo! Deixando o seu joinha e o seu comentário Até o próximo vídeo, fui!